Não conseguimos o detalhe deste avistamento. A CIDADE NO BRASIL Sem nenhuma informação, detalhe do avistamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVNI que eu filmei enquanto estava admirando a vista. O OVNI apareceu do nada, se escondeu atrás de uma ilha e depois ficou se mostrando. Como se quisesse ser firmado por mim. Foi uma ótima experiência que jamais vou esquecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava voando por cima da Califórnia e avistei esse objeto que estava acompanhando o nosso avião. Tinha uma forma cilindro, não refletia a luz do sol, não tinha janelas ou aberturas visíveis. Mas não posso afirmar, estava muito longe, só sei que não é normal este objeto no céu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVNI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVNI com luz brilhante avistado na Ucrânia, voando muito rápido acima das colinas que ficam perto da minha casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL